Olá pessoal, estou aqui na ESMEAQUI, essa organização da Sociedade Civil de Esteio. É isso aí pessoal, tudo bem? Eu quero convidar você para vir nos conhecer. Nós trabalhamos desde a criança até o idoso com diversos projetos. Você que tem vontade de se desenvolver como voluntário, você pode nos ajudar com a sua mão de obra. Toda contribuição, ela é bem-vinda para nós. É isso aí, venha fazer parte da família ESMEAQUI, fazer o bem sem olhar a quem, ficar aqui em Steyn, na Praça da Juventude. Esperamos vocês, queremos abraçar e ser abraçado também. Valeu galera!